O PCS apelando O PCS agora é agora Metrobyte Mobile Ah, tá mudando o nome Com dois galas E as duas linhas foram 80 dólares. Isso é um caminhão, olha pra cima. Olha pra cá. Olha que eu te chego. Um metro aproximando o duete. Olha, tá? Tá. Olha, ambulância. O que é que é? O 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 que é isso? Um pedacinho É um pedacinho de verão Então Uma das duas crianças Só que as crianças ficam o que? Tô preguiçosa, não manda nada Tem manê, criança de 2, 3 anos Aqui é a loja sapato Se você está gostando desse vídeo Curte e compartilhe com seus amigos Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal Os americanos agora estão parando de Comparando Dois anos Aqui é a loja sapato É um pedacinho de felicidade Qual de vela mesmo Para o inglês e espanhol Acho que eu gosto de muito é péssimo Carro de sorvete Carro de sorvete Tem mais um ônibus aí, ó O que é que é escrito ali? Tem mais um parado E ele fala O pessoal vai descer Aí fala O ônibus aqui é falante Um pedacinho pesado Não tem mais um pedacinho de sorvete Minha loja já passou de um dólar A bolinha Então eu vou dar uma entrada Aqui eu vou conferir o meu nome Não esquece de curtir o vídeo, hein, gente Beijo, tchau E aí E aí Obrigado.